Vamos lá, Babyface vs Jeová, sim galera, nós somos testemunhas de Jeová, porque ele aqui está e ele existe. Agora levando a sério galera, o Jeová foi de Maru, eu acho que foi um escolho interessante, eu acho que foi um escolho interessante. E ele joga bem de Maru, eu já enfrentei a Maru. Village, você acha? Nossa, belo, belo mesmo, olha aí. Opa, boa, boa, dois follow-ups, muito bom isso. Aí eu gostei. O Lug aparece, o Lug, a galera está pedindo você aparecer nesse joinha aqui depois, cara. Então galera, a gente já coloca o Lug pra vocês aí, essa criança tem tudo pra crescer. As crianças não são futura, elas são um presente, depende, depende. Vamos aqui galera, retornando aqui rapidão. Opa, bela capa. Gente, que massa, um Maru que usa capa, né, porque a galera pediu e não rolou capinha. Uma coisa que o Charles não está utilizando melhor do ontem pra hoje é o Styling. Ele está dando umas Stylingadas sapecas. É, e agora ele se ligou de parar de espalhar a bola de boliche, que no começo do jogo ele estava sentando, tipo, a cada três golpes que ele dava, uma era uma bola de boliche. E aí, cara, a bola de boliche acertou mata. Sim, mas se eu já vai, ele presta atenção nos disparaços. Sim, sim, é uma coisa que nós ganhamos, porque ele dele quase me spike a dia. Você vai desmachar? Não é boa. Certeza. Boa, boa. Sim, galera, o Mico jogando de villager, olha, eu não conheci o villager dele, conheci ontem, apanhando dele. Sim. Mas galera, ele manda muito bem e o que eles têm? O villager é um boneco porco e ele sabe utilizar a porquice de maneira porca. Isso é meio tenso, meio nóis, estupidamente tenso. O cara descobriu onde ele mora, eu vou destripar a família dele inteira na frente dele. Bela capa, duas seguidas. Nossa, cara, velho. Pera aí, galera, só um pouquinho. Só um pouquinho aqui, galera. Pera aí que eu tô só ajudando o pessoal aqui na screen. Só um pouquinho. Bom, é, Dodge. Sharks não saiu bem da pressão. Pera aí, galera. Regou a árvore ali. Pera aí, já vejo pra ti, cabeça. Uma regadinha na árvore marotinha. Opa, ó. Uma coisa que eu acho massa no gameplay do Jová. Ouch, 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 ouch. Uma coisa que eu acho massa no gameplay do Jová é que ele não costumou fazer as mesmas coisas simples. Que é uma coisa que eu tô tentando mudar. Que é o Falco, mas não tô conseguindo fazer assim tão bem, tá ligado? Ele manda bem. Às vezes ele meio que esquiva do Hit, às vezes ele reflete ele. É por isso que ele fez jogar contra o Jová, ele é sempre muito entrevistado. Isso é massa. Que é um tipo das coisas que eu vim falando pra ele investir no Fox. Mesmo. E... 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 Nossa, quase, quase. Não, eu acho que marcar não ia. Mas eu dei o suficiente. Boa, boa tu smash. Boa tu smash mesmo. Opa. Vamos ver o que dói mais. A minha árvore, a sua bola é de fogo. Sua bola de fogo. Dá um smash, não? Dá um smash, eu achei que ele ia fazer um mesmo. É, foi uma boa mesmo. Foi, eu sei que ele é melhor escolher, eu acho que o Up nem ia hitar dali. Sem brincadeira. O Charshan já tá meio, digamos assim, se esquivando pra tentar dar uma pokeadinha, ó. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Podem ver que ele tá evitando sair dos hits. Vamos, cara. Guerra, Guerra. Matou. Que personagem do corpo, velho. Cara. Ô, Charshan. Sua mãe sabe que você joga de villager? Sabe, eu não sei o que joga de villager. Ah, ah, não tá explicado? É esse org. Nossa, eu não achei. Eu fiquei até pasmo quando eu vi que matou esse Pierre. Sim. Eu vi que eu tive assim, cara. Ô, Lug. Ô, Lug, alguém que falou que o Dragon White tá mandando um abraço. O Dragon White é meu irmão. Pera aí. Nossa, cara, coitado, seu irmão. E aí, beleza? Tá aqui, aquele safado. Retornando aqui. Nossa. Gera aí, galera. Eu já tento arrumar essa camerazinha que é cheia das frescuras. Parece o Zuzek. Retornando aqui. Não, subir mais um pouquinho pra ficar um pouquinho mais bonito. É bonito não, porque a gente já não tem mais como ficar, né? Mas você entendeu o raciocínio. O que é que você passou? Nossa, valeu. Falou um sal. Os caras passaram 10 horas na tela de resultado. Você vai pegar ou o P7 ou o Will. Nossa, os caras nem acreditam no pegar da outra pessoa. É sempre tipo... Ah, o P7 vai mandar não sei quem pra losers. Não é tipo... O P7 vai perder. Todo mundo na hora do Hype Train. Vamos lá, galera. Palestina... Meu Deus do céu, cara. Cara, e sabe o que é o pior? Eu acredito. Não, eu também já joguei contra a palutena no Geovar. Ganhada bem, tá ligado? Mas eu não acho que era uma calceta que não é necessária. O Mario tava dando certo, tá ligado? Inclusive, ele teve chances de ganhar aquele jogo. Cara, quem que tá na stream? Eu ou você? Eu chamo de Will, porque tá escrito Will. E vai ser Will. Tá, mentira. Eu chamo de Builds. Se vocês pedirem com um jeitinho, mandarem builds. Muitos builds. Muitos builds. Enfim, retornando. Ah, ó. Uma coisa que agora ele não tá levando já é Stealingada de graça. Mentira, levou. Não, isso é porque Stealing é muito rápido e muito fácil e ele, tipo, ele não tem delay. Ele não tem cooldown, cara. Uma missão infinita, sabe por quê? Opa! Sim, o próprio olho, que é pra lembrar como dói. Doze Stealingadas, muito boa. O Charleston ali, ele mandou bem. Esse counter aí. Hã? Ele deu um counter ali pros lados. É, então eu vi também, fiquei meio assim. Mas, vejamos o que ele vai fazer. Vejamos o gameplay do amigo. Tá, Will, então. Opa! Um back grab bom. Uma coisa que eu posso ver que o Jeová tá tentando é evitar que ele fique na LED. Nossa, agora tem uma missão. Tem uma missão. Opa, nabuzinhos no olho. Stealing na cara. Fazinho no pé. Nossa, levou. É, ele vai querer um villager. Belo dodge do Charleston. Babyface mandou bem. Nossa, esse pediu o pichinho, pediu o fio, menos de tarde. Árvore no olho. Matou? Quase. Quase. Quase mesmo. Cara, olha esse... Esse boneco! Levou. Bela Pierre. Bela Pierre. Desde a terceira série não conseguiu amigos novos, cara. Pô, a vida... Pô, cara, tá na hora de rever os conceitos, né, miguinho? Não, brincando, pô. O IP7 vai ser bom demais. Nossa, o cara torcendo pela desgraça do próprio amigo, tá ligado? Ah, uma coisa que gosta da Paula do Tina e o... O Jeová usa bem, são os tilts dela. Os tilts dela são muito bons. Ah, sim, os tilts dela são bons mesmo. É uma coisa que se tivesse dado um pouquinho mais de valor no personagem, ele seria uma tierzinha, pelo menos, acima, miguado. Ah, sem dúvida, o Villager top 10. Sem dúvida. Opa, boa. Boa, usou um timing bom. Nossa, tá difícil, hein. Ele não tá conseguindo chegar perto do Villager. É, isso tá muito tenso. Opa. Ups. O Adam Stanger é meio... Nossa, a bela, o Pierre finalizou bem. Não tivemos pra Lutina Power. 2-0 pro Charf. Já na Winners Finals da clube dele. Esse safado. Cara, mas nós acreditamos, cara. Jeová, você foi honrado. Você foi honrado. Rafa Stormbringer.